E aí gente linda do nosso canal, tudo bem com vocês? Fala povo lindo e abençoado do nosso canal, eu me chamo Bruno Eu me chamo Bruna E esse é o nosso canal Recomeçando em Família Então no vídeo de hoje nós iremos falar palavras que falam aqui em Portugal que muitos não sabem o significado Exatamente, nós chegamos daqui a uma colinha pra gente não se perder, né? E se você gosta dos tipos de vídeo fica com a gente até o final se inscreva se você não é inscrito Deixe o seu like, aperte o sininho para as novas notificações e compartilhe o seu vídeo com seus amigos e roda a vinheta E aí Então gente, nós fizemos aqui uma listinha Algumas palavras aqui eu tive que pesquisar porque nem todas dessas eu já ouvi aqui em Portugal mas eu fiz essa listinha vou falar e vou perguntar pra Bruna se ela sabe o que significa Então, a primeira palavra é porreiro Eu sei, é uma pessoa porreta aquela pessoa que é a estrada Errado Porretro Porreiro Significa Bom Ó, é totalmente o contrário do que eu falei Exatamente, não é um palavrão Segundo Fiche Fiche, eu sei Eu sei É uma pessoa bonita É Bonita, bom, legal É Tá relacionado A pessoa legal Fiche significa legal Essa daqui provavelmente você também vai saber Telemóvel Ah, telemóvel O telemóvel é o nosso celular Exatamente E rebuçado É, isso eu não conheço Eu Não sei Vou dar um exemplo Vou ali Na vendia ali Comprar um rebuçado Para adoçar a boca Açúcar Para adoçar a boca Doce É, pode ser Café Bala Bala Exatamente Rebuçado é Bala E Autoclismo Autoclismo é Aquele lugar que tem Igual no Brasil Que você anda de bicicleta Errado Então o que que é? Após eu ir ao banheiro Eu vou acionar o autoclismo Descarga? Exatamente Essa é boa Autoclismo é descarga Eu ia logo Eu ia logo relacionar a bicicleta E Giro 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 é uma pessoa bonita Acertou Giro é uma pessoa bonita Você é Giro E Piropo Piropo Não sei Alguma coisa que gira? Não Giro é bonito Mas Piropo Piropo Não sei Hum Cara Eu não sei como Eu tiraria um exemplo Sobre isso Aplique numa frase Vou aplicar Aplicar numa frase Poxa Cara É difícil Aplicar numa frase Poxa Aquele menino Passou Passou Piropo Ai meu Deus Eu não vou nem comentar Primeiro nem comentar Primeiro não comentar Piropo é cantada Oh Vocês moldosos Vocês pensaram besteira Exatamente Bicha Ah bicha eu sei É homossexual Acertei Errado Ué É fila Ah é É verdade Bicha é fila É fila Gajo Porque no Brasil A gente fala Que bicha Gente Nós não somos homofóbicos Tá pelo amor Mas bicha É simplesmente uma fila E gajo 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 Aplique numa frase Poxa Aquele Aquele gajo ali É bom Homem É Gajo Gajo Gaja É homem Garota Exatamente Sandis 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 É Não sei Eu sei que tem Vila Nova de Sandi Onde a gente Já Trabalhou Essa Quando eu vi Eu falei Pô Tem lógica Ah e tem aquela Sandis também De Sandi Júnior Não mas não é Essa aí não Sandis Sandis é nada menos Nada mais nada menos Do que Sanduis Sanduis Elétrico 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 É Ai meu Deus Ai meu Deus É aquele negócio que tem ali perto de casa Não Não Elétrico Não sei o que que é elétrico Elétrico O bonde Então Ele não é o bonde Não Ele é o que Teleférico Ah o teleférico É teleférico Não gente Vamos ser sinceros O teleférico O bonde Tem a mesma coisa Tem um fio Que carrega um troço É o bonde tipo O VLT Do Rio de Janeiro Não É o bonde do Tigrão É o bonde do VLT O bonde do Vinho O bonde do Tigrão Então nós somos do Rio Nós sabemos né É É o VLT É Aqui tem um teleférico Essa tu vai saber Cueca 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 É calcinha Feminina Aqui é É engraçado né Cueca Aqui Quem bota as cuecas É as mulheres As mulheres Desde quando o mundo é mundo né Quem veste as calças Quem veste cueca É a mulher Sabe disso E camisola Camisola é Não lembro É roupa masculina né Camisola Mas camisola não é camisola Que a gente usa no Brasil né Camisola é nada mais Nada menos que camisa Camisa Só que é camisola Eu costumo falar Que aqui é totalmente diferente Porque as mulheres Usam cuecas E os homens Usam camisola Por incrível que pareça Paneleiro É aquilo que eu falei antes É aquilo que eu falei antes Eu Não sei Não sei Então fala aí Eu vou repetir O que é o paneleiro Homossexual Agora tá certo Agora acertei Paneleiro É o homossexual Masculino Masculino Paneleiro Exatamente Tem um Tem um chulo né Que eles utilizam Puto Ah eu sei Vira e mexe Eu tô puta da vida Então deve ser isso Não Puto Quando a pessoa fica puta Assim bolada Chateada Puto é adolescente Vem cá Vem cá seus putos Vem cá seus putos Os putos estão a fazer bagunça Propina Ah propina É o que acontece muito no Brasil Não É Eu vou Estreitamente relacionado Porque geralmente A propina vai acontecer Dessa maneira É uma mensalidade Uma mensalidade Que você paga no colégio Mensalão Propina Aqui você paga propina Aqui você paga propina Na verdade no Brasil também O pessoal paga uma propina mensal É Fufa Fufa Não sei Não sei É lésbica Ah sim Fufa é lésbica E passadeira Ah passadeira eu sei É quando você vai atravessar Você vai atravessar onde? Na passadeira Que é o sinal Tem o sinal E tem a passadeira No caso aqui no Brasil A gente fala que é Como é que é o nome que a gente fala no Brasil? Faixa de pedestre Faixa de pedestre Isso No Brasil a gente fala faixa de pedestre Aqui é passadeira Paragem Paragem é É o ponto de ônibus Exatamente Correto Talho Talho onde você compra carne No Brasil a gente fala açougue Aqui eles falam talho Que é onde você compra carne Frango Então aqui você não vai no açougue Aqui você vai no talho Mesmo no mercado Existem os talhos de rua E existe o talho do mercado Sabemos que no Brasil Dificilmente você tem achado talho Geralmente está no mercado No mercado No supermercado Aqui não Aqui tem bastante talho Aqui tem bastante talho Pastelaria Pastelaria É engraçado Não é isso que você está pensando Não é isso que você está pensando Não é pastel por causa de cana Ai Que falta Pastelaria Que é a nossa cafetaria Não Cafeteria Negativo Padaria Padaria Ah é pastelaria É padaria Cafetaria Cafetaria É o barzinho É verdade Cafetaria Porque aqui fala cafetaria Aqui não fala cafeteria A cafetaria aqui É tipo um bar Né Que eu vou vender algumas coisas Eu me vejo bebida E tal É um botiquinho Nem chega perto Aqui é bem mais Bem mais Bem mais chique Mas a pastelaria que eu brotava Fala É padaria Isso aí Deixa eu ver mais uma Aqui Com certeza você não vai saber Se você não conhece um pouquinho Da cultura de Portugal Você sabe Falou inteligente Está aqui com o colo na mão Sabe tudo Nossa Não Eu ia saber Pequeno almoço Pequeno almoço Esse é o nosso café da manhã Né Que no Brasil eles falam Café da manhã Que eles falam pequeno almoço Pequeno almoço Por quê? Por que pequeno almoço? Por quê? Por quê? Aham Por quê? Ainda não conseguiram me explicar O porquê Se eles não comem muita coisa Eu entendo até Os Estados Unidos Não Aqui realmente Eu já percebi Que eles Tem muita essa cultura Do café da manhã Eles comer bem No café da manhã Eles não saem para trabalhar Sem tomar café Eles tem que tomar café Então é um costume sim Praticamente americano De tomar café de manhã Então por isso Eles chamam os pequeno almoço Porque é uma refeição bem feita E parque? Parque é engraçado Porque quando eu vi parque Pela primeira vez aqui em Portugal Eu falei assim Ai amor Que legal Tem parque aqui E tal Parque em todo lugar Tem parque em todo lugar Tem parque em todo lugar Cada cemestre É Cada cemestre Eu falei Nossa que legal Tem bastante parque Tem parque gratuito E parque pago Pago É O parque aqui É o estacionamento O nosso estacionamento do Brasil Aqui é chamado de parque É o parquinho do carro Exatamente Isso aí vem muito da influência Norte-americana Que chama de car park Car park Aí vem parque Parque Nada a ver com o estacionamento Nada a ver mais Nada a ver com o estacionamento Pode botar a touca Que tá frio Porque aqueles caras Eles falam o que Aí aconteceu com a gente De a gente comprar uma água E perguntar Você quer água fresca Ou você quer água natural Porque a fresca Que é gelada E a natural É natural Você tava comprando Refrigerante Pra gelar Ah gente Ah mas você não quer Levar fresco não É A gente não entendeu Foi lá em Aveiro Foi comprar Pra levar pra casa Ah tem fresco ali Fresco Fresco Depois a gente foi ligar Sim Fresco é gelada Rapariga Rapariga não Rapariga não Não estou ofendendo Como diz a música né Como é que é a música É isso aí É mais ou menos Que eu cantei É No Brasil Isso é ofensa A gente sabe né Se fala Se tá filha de rapariga Sabe que vai dar B.O. né Mas aqui não Rapariga é moça Menina Menina Rapariga que é menina Ao contrário É que o pessoal não gosta Que chama de moça De moça Não me pergunte Porque até agora Também não sei Não chama ninguém De moça Ou moça Ou moça Moça ou moço Tem que chamar A gente costuma Não é moça Moça Não é moça Não gosta Não gosta Então procure Não chamar Não pesquisei É mais bonito Chamar rapariga Do que chamar de moça Gajo Gajo Desse jeito aí O puto Puto é melhor Chamar de puto Que eu chamar de Não como é que é o nome Que você falou Quando você vai chamar Um rapaz Puto é adolescente Um homem Quando você vai chamar Um homem Gajo Não era de palavra não Mas agora é Mas se alguém te chamar De cabra Cabra macho Eu não sei Cabra Isso é bom Feito isso aqui Nossa Cabra Mas é meus cabra Olha o leite Cabra seria A raparita do Brasil Oh Essa eu não sabia É a vagabunda Nossa Essa daqui Eu botei Eu botei Porque você precisa saber Disso daí Pra você não Não ficar em mais lençóis São duas palavrinhas Que tem o mesmo significado A gente até sabe qual era É broche E bico Gente Pelo amor de Deus Quando vocês chegarem Aqui em Portugal Não fale Esta palavra Vou aplicar Numa frase Nossa Lá no Brasil Eu fazia bico Pra gente Bico é o que? Ah é um trabalhinho aqui Outro trabalhinho ali É um biscate Né? Então a gente tá chamada Lá no Brasil Bico Então pelo amor de Deus Quando eu cheguei aqui Eu soube O que significava Eu preferi Eu falei Nunca mais falso Na minha vida Então Como a gente tem o costume De falar né Porque aqui não existe Essa questão de bico Né? As pessoas tem o trabalho Biscate Eles falam biscate aqui É Mas não fale bico Pelo amor de Deus Eu não vou poder Entender no vídeo Porque aqui significa Ou você vai falar É bico é Sexural Então a gente falou Todo mundo sabe O que significa Os adultos né Os adultos O reboteiro Esse vídeo não é pra crianças Então É isso aí gente Não fale bico Pelo amor de Deus Exatamente Então vamos lá Canalha Ah eu sei Você Você é um canalha Não Já fui Já fui um canalha Já foi um canalha Quando eu estava com outros Do meu tipo Canalha Eu estou na olhadinha aqui Grande É difícil Canalha nada mais Nada mais amizé Do que um coletivo De criança Então se tem um monte De criança reunida São os canalhas Os canalhinhas O que que é uma banda desenhada Não é Não é banda de música desenhada não Não tenho noção O que seria uma banda desenhada O que é Quando eu era criança Eu gostava muito De banda desenhada Tá filho Banda desenhada O que que é não Já leu a banda desenhada Da turma da Mônica Ah história de quadrinhos Exatamente História de quadrinhos Que é banda desenhada Eu descobri isso Quando eu estava vendo O dever do meu filho Veja banda desenhada E a gente tentou Que porcaria Essa de banda desenhada Nada mais é Do que história Em quadrinhos E a penúltima O que que é banheiro O que que é banheiro Ué Ué como assim Aqui é tudo diferente Aqui casa de banho Casa de banho é banheiro E banheiro Como assim gente Se casa de banho Aqui é banheiro O que que é banheiro Não sei Ou seja Já vai e fala E voa o banheiro Vai e fala o que que é Banheiro é salva vidas Ah Eu só também não sabia Por isso que as pessoas estranham Quando você Aqui falavam Voa o banheiro Você falava O que É Não É voa a casa de banho De banho E banheiro é salva vidas Caramba Eu só não sabia E por último Pastilha elástica Pastilha elástica Pastilha elástica Não sei Essa daí Eu também não saberia Se eu tivesse pesquisado Pra mim seria chiclete Pastilha elástica Exatamente Não Agora eu falei Pra raciocinar Eu falei Pastilha elástica A chiclete É uma pastilha Estica Exatamente Então seria chiclete Gente Pastilha elástica Isso Ah Teve uma coisa Que o Bruno botou Aqui na lista Que foi durex O que seria durex Pra vocês O que seria durex Porque durex No Brasil Pra gente É aquela fita Colante Que a gente usa Pra colar E colar as coisas O que seria durex O que é durex Durex é Preservativo Preservativo Então quando você Chegar aqui Você não fala assim Ah você tem um durex Aqui vende durex Eles vão te apresentar Camisinha E quando não tiver Eles vão falar Não aqui a gente Não vende durex Porque se for um local Que não vende camisinha Eles vão falar Que não vende E outras coisas também Como o comboio Que é o trailer Autocarro Que é o ônibus E o metro Que é o metrô Exato Só não tem o assento E muitas outras aí Vai ter coisas aí Que é relacionada A comida Que tem relação A palavrão Que nós preferimos Não colocar Então preferimos Não colocar aqui Nesse vídeo Palavras Que seriam Interjeções Nessa Nossa Que é Palavrão No Brasil E aqui É a interjeição É como te diz Que é isso Cara Aqui eles falam Palavrão E não é palavrão Para eles Mas isso aí É o nosso vídeo De hoje Algumas curiosidades A respeito aí Da cultura portuguesa E é isso aí Gente É Deixe os seus comentários Aqui embaixo O que vocês estão achando Do vídeo Bote Lá nos comentários Qual é o tema Dos vídeos Que vocês querem Esse tema Desse vídeo Foi um inscrito Que indicou Outros temas Também Outros vídeos Que a gente fez Também Foi inscrito Que indicou Então É O que eu falo No final do nosso vídeo Você pode ir Onde você quiser É só ter fé Confiar E acreditar Tá Então beijinho Tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau